Eu vou contar a vida de um homem que tem uma paixão Uma ideia pura, certeza que vem do coração Policarpo, quaresma, sonhando com a trajetória De sua terra, de sua gente, fé e graça faz a sua história De sua terra, de sua gente, fé e graça faz a sua história A vida é só loucura, entre um encontro e uma procura Se o coração não pensa, revolução não há por que Diz a razão que não compensa Quem sonha mais um pouco Os que não mudam, chamam de louco Mas é por loucos ideais que a vida não parou Quem muda o mundo é o sonhador Que terra santa e bela Parece o chão da sagração Para quem trabalha nela A dura explode em canagão Ó, mata em minha boca A sede que me envenena Terra cabocla Mulher morena Ainda serás terra da promissão O homem vai pra guerra Ou pelo povo Ou pela terra A guerra é morte Ou glória E deixa o homem como herói Ou como o traidor da história A história tem dois lados Um é sabido Outro contado E o homem segue até sozinho Puro ideal Na luta entre o bem e o mal Olá Como vocês estão? Espero que bem Espero que vocês tenham curtido aí essa entradinha Que foram trechos do filme Trecho de Fim de Policápio Quaresma Foi lançado no final dos anos 90 E aí, antes que vocês me perguntem Quem já acompanha as leturas conjuntas aqui do canal Não sei se teremos uma live com alguém para falar do filme Estou procurando pessoas Como é um filme super moderno Está um pouco difícil Mas, quem sabe, não vai dar certo E aí, eu aviso tudo no Telegram Nas redes sociais Eu vou ler um livro Então, antes da gente começar aqui A ler a parte 2 do Fim de Policápio Quaresma Por favor, já dê aquele like Ajuda bastante a gente chegar a mais gente Esse é um projeto de leitura conjunta De livros clássicos Ou seja, aquele livro Que é difícil a gente ler Mas aqui, eu explico cada uma das partes A primeira live Nosso primeiro encontro Fica tudo salvo Nosso primeiro encontro Eu conto sempre sobre Eu dou uma aula sobre o período histórico Dou dicas Tem sempre participação especial Hoje vai ter participações especiais Hoje vai ter uma, inclusive De um professor de história de Minas Gerais Para falar com a gente Sobre o Floriano Peixoto Sobre a Revolta Armada E um monte de coisa que aconteceu no Brasil Que tem a ver com o livro Então, por favor, né? Vamos propagar mais essa leitura Porque a minha função aqui Minha função de vida É desmistificar a literatura É mostrar É fazer todo mundo conseguir entender Sabe? É tão gostoso, velho Quando a gente começa a entender E, assim Até eu que já leio bastante Literatura clássica Com as nossas leituras conjuntas Acaba Que eu fico muito Eu acabo conhecendo mais, sabe? E eu não esperava Que eu fosse conhecer mais Eu não esperava que Claro, a gente sempre quer aprender Mas eu fico sabendo De tanta coisa Porque eu vou estudando E é tão gostoso Vocês vão ver minha animação aqui Para quem não me conhece E para quem já está com a gente A gente já leu uma A terceira da Clarice Lispector Está tudo salvo Memórias Póssimas de Brascubas Do Machado de Assis Falando A gente leu poesia A gente leu um monte de livro Já está no oitavo livro Acho que foi ou nono Sei lá Falando nisso Para quem está no nosso grupo Do Telegram O link está aqui embaixo Na descrição Mas se precisar É t.me Barra Lendo Juntos Lá eu passei Uma liçãozinha de casa E eu dei uma Coloquei um capítulo De Memórias Póssimas de Brascubas Para vocês entenderem As diferenças Do cenário Que o Lima Barreto colocava E que o Machado colocava Principalmente porque Eram escritores Que foram muito comparados Em vida E depois De morrerem também Todo mundo sempre fala Principalmente Pelo fato De que os dois Eram autores negros E que levavam As questões raciais A pauta racial De maneira muito diferente Em sua literatura O Lima Barreto Sendo um autor Mega militante Enquanto o Machado Era mais fechado Então eu fui E até Fiz um PDFzinho De um dos capítulos Acho que é o capítulo 5 Se não me engano De Memórias Póssimas de Brascubas Para vocês verem a diferença Só curiosidade Essa lição de casa É só uma brincadeirinha Que eu faço Para a gente Ler mais coisa Entender mais Enfim Mas eu explico tudo aqui Para vocês Não tem importância Nenhuma A Aguinha já está do lado Estou linda Obrigada Gente Amo essa função da vida É bem legal O filme Muda muita coisa da história Sim Então eu quero muito Vamos ver se a gente consegue Falar do filme depois Já Dois recadinhos aqui Bem rápidos A gente vai Eu dei uma falha aqui Deu um bug no sistema Eu posso Eu pensei Em já lançar Uma votação aqui Para a gente escolher O nosso próximo livro Só que aí Ao invés de a gente escolher Um livro só Inspirado Das minhas colegas Que também fazem Leitura conjunta Eu pensei De a gente definir Já os próximos Três livros Porque eu sei Que muita gente Principalmente Por conta da pandemia E por conta De uma série de coisas Precisa se programar Com muito mais antecedência E como a gente decide Talvez meio em cima da hora Sempre com o intervalo De uma semana Está muito em cima Para uma galera Que vem falar comigo Então eu estava pensando Em a gente já começar A votar Vou compartilhar com vocês Isso Se eu mudar de ideia A gente fala No meio do caminho Eu divulgo em todos os lugares Tá Mas Em todas as redes Mas por enquanto Segue aí Quem quiser já votar Ó A galera está falando Que gostou da ideia Estou botando aqui Nos comentários E vai ficar No link da descrição Se você estiver vendo Essa live no futuro Vamos lá gente Ah Eu falei que eram Dois recados Eu já não lembro Qual que é o segundo Está certo então Ah lembrei O segundo É que Para a próxima semana Então Já vou falar A nossa meta É terminar o livro Tá A gente vai ler A parte 3 do livro A gente leu a parte 1 Na semana passada A gente leu a parte 2 Agora A gente vai falar Sobre ela E a gente vai ler Então A parte 3 Na próxima semana Sim Vão ser os 3 mais votados Nessa votação Tá Perguntaram aqui Se vão ser os 3 mais votados Vão ser os 3 mais votados Inclusive vocês podem colocar Três opções lá Tá Tentei fazer aí Uma dimensão bem grande Votem com carinho Tá gente Lembrando São só livros clássicos Porque a minha função aqui É explicar para vocês isso E estudar com vocês também E eu sei que muitos dos livros Que a gente escolhe Vão depois para o vestibular Inclusive Triste Fim Está no vestibular Do Rio de Janeiro Da UERJ Se não estou enganada Ou da UF Não tenho certeza Mas enfim É bom que ajuda também Para quem quer estudar Para a prova E as lives são todas Quartas-feiras 8h30 da noite Beleza? Já está aqui Tem gente falando Que já terminou o livro Por curiosidade Está tudo bem Vocês viram que É bastante conteúdo aqui Então vamos começar logo Para essa live Não ficar com duas horas Como tem ficado Todas as nossas lives aqui Tá Já estão começando O UERJ Obrigada gente É o UERJ Que triste fim E que está sendo Sempre adiada E por enquanto Vai ser em julho Mas vamos ver Se não vai rolar Mais uma Por conta da pandemia Esse momento Tão bizarro Que a gente está passando E é claro Eu quero aproveitar Para dedicar Essas leituras conjuntas A todas as famílias Porque eu sei Que a literatura Pode salvar Pode ajudar Em momentos de luto E a literatura clássica Também pode fazer isso Sabe? E a gente entendendo A nossa história Eu acho que a gente Toma decisões Mais Corretas Para o futuro Sabe? E sai um pouco Da situação Que a gente está agora Que tem Milhões de pessoas Morrendo por causa De uma doença Que tem vacina Sabe? Que tem remédio Para ela Não remédio Mas tem a vacina E o nosso Presidente O nosso não Já não gosto de falar nosso Porque não é nosso O presidente deste país Negando tudo Então assim Eu acho que é muito importante A gente usar a literatura Como arma E aproveitar Como homenagem A Paulo Gustavo O comadiante Que morreu Que faleceu ontem Em decorrência do Covid E que enfim Uma coisa muito triste Para toda a população Não só brasileira E que usava o riso Como arma E eu quero usar a literatura Como arma Então acho que esse projeto De leitura conjunta É muito importante Para isso Para a gente escapar Nesse momento Nesse momento tão angustiante Que a gente está E quando a gente estiver Numa situação melhor Que seja Para o nosso divertimento Por enquanto Que sirva como Válvora de escape Tá? Que lindo isso Daniel dizendo Que a literatura Tendo salvado Desde o ano passado As leituras conjunctas Tendo dado muito nisso Inclusive Te agradeço muito Daniel Daniel sempre aí Vendo os vídeos Do Valerão Livro Sempre comentando Vamos começar Parte 2 Ai gente Que livro Né? E que livro triste Triste ao mesmo tempo A gente já sabe um pouco Que é o livro triste Porque é o triste Fim de Policarpo Quaresma E eu já tinha dado Um spoiler para vocês Que ele é dividido Em três partes E cada uma das partes É um fim triste A gente teve a primeira Que a decepção dele Foi com A pátria em si E com a Porque ele tenta Colocar o Policarpo O personagem Tenta colocar ali A visão Do Tupi Como a língua oficial Do Brasil É considerado Louco Internado No manicômio Que inclusive É o mesmo manicômio Onde Lima Barreto E seu pai Foram internados É E aí Essa é a primeira decepção E agora A segunda decepção Do Policarpo Nessa segunda parte Vai ser com a Terra Por quê? Porque ele sai do manicômio Ele volta um pouquinho Para a casa dele Mas ele já está cansado Mas ele já está cansado E aí é interessante Porque o narrador Conta para a gente Que ainda assim Não foi o suficiente Para ele deixar O lado patriótico dele De lado Mas Apesar dos pesares Não deixou o lado dele Patriótico de lado Mas ele deu uma cansadinha Ele está um pouco esgotado Então ele vai Para sossego Ele vai para um sítio E é muito legal Porque gente Até anotei aqui O sítio do sossego O sítio do Policarpo Fica a duas léguas de distância De Curuzu Fica perto da Cachoeira do Carico Em Curuzu Que é exatamente onde era O sítio do mesmo nome Lá na ilha do governador Do Lima Barreto E aí eu vou mostrar aqui para vocês A casinha que ele viveu E que inspirou Possivelmente Tudo que a gente fala aqui São estúdios, estudiosos Críticos, antropólogos Professores, etc Nada Quase nada Pelo menos é efetivamente Comprovado Pelo autor E etc Que nem aquela história Capitulano traiu o Bentinho É tudo uma questão De questionamento Então é para isso Que eu estou aqui também Para explicar O que possivelmente O autor quis dizer Com cada coisa E quando a gente diz Eu já tinha falado Para vocês Dessa palavra Que é o Romana Clef Que é um romance Com chave Ou seja Que é pegar fatos reais E só mudar o nome De alguns personagens E o Lima Barreto Faz muito isso E foi muito criticado Por isso Inclusive porque Ele botava o dedo Na filha da galera E quando a gente E quando a gente está falando Desse sítio Que o Policarpo vai A gente acha Porque é muito parecido Com esse lugar Que o Lima Chamava de casinha Uma casinha com telha Que ficava À beira de uma colina E aí aqui está A fotinho Antiga Lá da casinha Na ilha do governador Casona No meio do mato E além de tudo A Lilia Schwartz Que fez a biografia Atriz e visionária Do Lima Barreto Que também está sendo usada Como referência Para a nossa live Foi lá Hoje em dia Essa casa é base militar Está rolando aí Um projeto Para essa casa Ser tombada Para que ela não seja Reformada Ela já foi reformada Como vocês podem ver Mas a Lilia Schwartz Tirou essa foto aí Inclusive Esse print A maioria dos prints Que eu mostro aqui Do histórico E da vida Do Lima Barreto São dela E são da biografia Atriz e visionária O link também Está aqui na descrição Então Vocês já podem imaginar Este lugar Possivelmente Quando vocês leiam Quando vocês Darem uma olhada Nesse sítio do sossego Aí do Policarpo Quarela Tá? Bom Estou vendo aqui Que vocês estão animadíssimos Nos próximos livros Eu estava esperando Só o fim triste Mas ele é tão brasileiro Que sofre sempre Pois é Ele não tem um minuto De paz Ah, te salve Tendo salvado sempre Isso mesmo, Henrique Bom Esses enlaces autobiográficos De Lima O Janderson falando Me deixa ainda mais curioso Sobre a vida e obra dele Sim Para quem não viu Para quem é novo aqui Chegou aqui Agora Tem a primeira live Onde eu conto Tudo que você precisa saber Sobre o Lima Barreto Tá? Sobre o período histórico Sobre o contexto Sobre a vida dele Sobre a obra dele Outras obras Claro dos Anjos Aí as Caminhas E assim vai Tá? E o link Tá aqui na descrição Mas se precisar Aqui ó Tá vendo esse textinho Aqui embaixo Bit.li Barra Lendo Lima Bit.li Com o Y no final Lá tem todas as lives Beleza? Então vamos lá A gente começa com Ele no sossego Certo? E aí que fica Lá pertinho Desse outro sítio Né? Desse lugar E que possivelmente Tenha sido inspirado Na vida real Peraí que eu perdi a página aqui Bom E o legal também É que o Policarpo Deixa uma casa Que ele vive no subúrbio Do Rio de Janeiro Para ir pro sítio E o Lima Fez o caminho contrário Né? Ele vai pra ilha do governador E depois ele acaba Vai pro subúrbio Porque ele já é O arrimo da família Ele sustenta Ele já trabalha Na Secretaria da Guerra E aí ele vai Pro subúrbio carioca E vira Todo A base dele Né? Vocês vão perceber Aqui nessa leitura Que a base Subúrbio carioca É a fonte principal Da história De Policarpo e Quaresma E vai falando Que não era um lugar Nem feio Nem belo Né? E que ficava A duas horas Do Rio de Janeiro E que toda a função Toda a ideia Do Policarpo Era justamente Fazer aquela terra Vingar A terra brasileira Né? Saiu o Major Mais triste ainda Do que viver A toda vida De todas as coisas Tristes de viver No mundo A mais triste É a loucura É a mais depressora E pungente Por quê? Porque ele saiu Do manicômio Ele conseguiu sair Beleza, bacana Tá legal Mas não tá tão legal Ele tá triste Sabe? Porque a loucura É a pior coisa Que o ser humano Pode passar E a loucura Né? É o que deixa Todo mundo igual Você pode ser rico Você pode ser pobre Você pode ser Branco, negro Não interessa Se você ficar louco Você fica no mesmo patamar Não que Não que não deveria ser assim Né? Mas essa é uma crítica Bem contundente Bem interessante De a gente pensar Aqui É E aí Ele tá falando Com a filhada dele Olga Que a gente já tava Questionando Sobre a questão Do casamento Que ela não quer casar Né? E que é Filha de um imigrante Filha de um europeu E aí ela fala Né? Pra ele Assim Né? Porque ela Que dá a ideia O padrinho Por que não compra um sítio? Seria tão bom Fazer essas culturas Ter o seu pomar A sua horta Não acha? E aí ele pensa Pensa e fala É verdade Minha filha Que magnífica ideia Tem isso Há por aí Tantas terras férteis Sem emprego A nossa terra Tem os terrenos Mais férteis do mundo Um milho Pode dar até Duas colheitas E quatrocentos Por um E aí eu quero falar Uma coisa muito interessante Pra vocês Que é claro Que o Policarpo Quaresma Ia ter essa ideia De que a terra brasileira É a terra mais férte do mundo Não existe uma terra mais férte E a gente também Tem um pouco dessa ideia Claro Por uma questão Muito Como que se diz Por uma questão De cultura mesmo A gente sabe Que aqui a gente tem Muitas frutas A gente tem muito verde Se o Bolsonaro Resolver matar Toda a nossa mata Mas enfim A gente tem muita coisa E a gente tem essa ideia Que a nossa terra É muito fértil E aí Preparem-se Sentem na cadeira aí Agora Que eu vou falar Uma coisa que eu Fiquei assim Na cabeça Muito doido Que é Quando a gente Começa a explicar Os momentos literários Do Brasil E pra fins de estudo A gente separa Por o que a gente chama De escolas literárias Mas quando a gente Vai ler a literatura A gente percebe Que não é bem assim Que é uma mistureba Donada E que às vezes Tá com o pezinho ali Tá com o pezinho acolá Os escritores São conhecidos Por uma escola Tipo Machado Que é realista Teve a fase romântica E assim vai Porém A primeira escola literária Da língua portuguesa É o trovadorismo Beleza Mas a primeira escola Que a gente Que não é nenhuma escola Mas que a gente Começa a estudar É o quinhentismo O que é o quinhentismo? É quando chega Pedro Álvares Cabral Com sua barquinha lá Com uma galera E um tal de escrivão Que era Pedro Vaz de Caminha Pedro Vaz de Caminha Nem era pra estar Nessa caravela aí Viu, minha gente? Ele foi pra lá Muito sem querer Pra salvar Das dívidas Um cunhado dele lá Muito doido Eu conto a história Do Pedro Vaz de Caminha Num vídeo aqui no canal Que é Curiosidades bizarras Da literatura brasileira Isso é bem interessante Mas tudo bem O Pedro Vaz chega aqui E ele vê Um monte de índio Um monte de gente indígena E aí ele olha E o que ele faz? Ele quer puxar o saco do rei Então ele manda Uma cartinha pro rei Falando Meu querido O que eu tô vendo aqui É da hora, hein, tio? Você não tá entendendo O bagulho é doido O bagulho é da hora demais Tem uma galera pelada aqui Muito doido E ele começa a descrever O que ele tá vendo também Não só do povo Que já está aqui E dos seus costumes Mas também da natureza E aí, gente É o seguinte Foco na tela Que eu vou mostrar O bagulho é louco agora Presta atenção Olha só Eles não lavram O Pedro Vaz de Caminha falando Dos indígenas Eles não lavram Nem criam Não há aqui boi Nem vaca Nem cabra Nem ovelha Nem galinha Nem qualquer outra Alimária Que é acostumada Seja a viver dos homens Nem comem Senão desse inhame Que aqui há muito E dessa semente E frutos Que a terra E as árvores De si Lançam E com isto Andam tais E tão rígidos E tão nédios Que o não somos nós tanto Com quanto trigo e legumes Comemos O que ele quer dizer Aqui com isso Que eles não comem animais Eles não criam animais Não lavram Então eles não criam A vaca A cabra A ovelha A galinha Que nem tem Em Portugal Porém eles só vivem Principalmente das coisas Que a terra dá E que mesmo Só vivendo das coisas Que a terra dá É muito doido Porque eles são fortes Eles são rígidos Né? E mais rígidos até Do que o próprio povo De Portugal É isso que ele tá querendo dizer Aí com esse finalzinho E aí Olha que interessante Olha que doido né? Nessa mesma Bem Um bom tempo depois Ele vai Peraí que eu vou Colocar aqui Cadê? Onde estou? Ele vai falar Pro rei Ah eu não botei aqui Então eu vou tirar E vou botar só minha cara Pra mostrar pra vocês Ele vai falar pro rei O seguinte Fala Olha rei Aqui ele só vive Das coisas que a natureza dá E é uma terra Em abundância Dá tudo que planta É muito doido isso aqui Porque nasce tudo um pouco Umas coisas que eu nunca vi Na minha vida E a outra semente Que vocês podem ter A outra coisa Que vocês podem ter Que você pode ter rei É plantar uma semente Na cabeça Desses indígenas E por que isso? Porque eles me parecem Ser bem tranquilos Porque se eles estão pelados Se eles não estão Se eles estão sem roupa E andando por aí Comendo das coisas Que a natureza dá E são mais fortes Do que a gente Pelo menos parece Isso quer dizer Que eles são inocentes Que eles não tiveram Contato com a Bíblia Que é a coisa mais sagrada Então eles estão Antes da Bíblia A existência deles Passa antes da Bíblia Se passa antes da Bíblia Eles são ingênuos Inocentes o suficiente Para eles serem induzidos A virar Alguma coisa legal Então rei Planta uma sementinha Porque do mesmo jeito Que a terra daqui Do Brasil Parece ser fértil Para fazê-los crescer Desse jeito E tão facilmente Possivelmente A sementinha Que você foi plantada Aí Também vai ser show de bola Tá? Eu baixei aqui O que tinha faltado Vamos Vou deixar carregando Aqui para vocês Para vocês darem uma olhada Nessa parte Ó Deixa eu subir aqui Que eu não enxergo Então ó Parece-me gente De tal inocência Que se homens Os estendesse E eles A nós Seriam logo cristãos Porque eles Segundo parece Não tem Nem entendem Nenhuma crença E portanto Se os degradados Que aqui onde ficarem Aprenderem bem A sua fala E os entenderem Não duvido Que eles Segundo a santa intenção De vossa alteza Seriam de fazer cristãos E crerem Nossa santa fé A qual prazo Nosso Senhor Que os traga E aí A carta ainda diz o seguinte Ó Que aí foi o que eu falei Para vocês Da semente Contudo O melhor fruto Que delas Pode tirar Parece-me Que será salvar Esta gente E esta deve ser A principal semente Que vossa alteza Em ela deve lançar Ou seja É uma ideia Que depois Eu já falei Para vocês Para quem acompanhou A nossa live Do Curtiço Nossa leitura conjunta Do Curtiço Os ideais Os positivistas Os ideais Dos naturalistas De maneira geral Era que O adulto Está na criança Certo? Assim como O civil Está no selvagem Então Tudo É só você plantar A sementinha Nesse selvagem Aqui Que pode ser Que ele vire Um cara legal Entendeu? Então Essa ideia Da terra Que tudo dá Ela já vem De 1500 Gente E que a gente Só ficou repercutindo E aí Um dos fundadores Da Academia Brasileira De Letras Deixa eu só tirar Isso daqui Porque senão Vocês não vão enxergar Que está bem na frente Pronto Um dos Dos idealizadores Fundadores Da Academia Brasileira De Letras Que é o Afonso Celso Ele fala o seguinte Ele lança um livro Que é Por que milfano De meu país E ele fala O milha e a mandioca Já eram cultivados Pelos índios O arroz é silvestre Em várias regiões Prestam-se a qualquer cultura As terras do Brasil De fertilidade Prestam-se a qualquer cultura As terras do Brasil De fertilidade Proverbial Verdadeira maravilha A uberdade Da terra roxa Que o calor E a umidade Bastam a fecundar Ou seja O calor E a própria Fertilidade Do Brasil Serve para fecundar Para fazer as coisas Acontecerem O solo É pronto Acabou É só plantar Que nasce As sementes plantadas Adquirem maior força Produtiva Que a liures Ao lavrador É fácil tirar Das suas terras Tudo quanto precise Exceto o sal De que aliás Se encontram no Brasil Grandes azifas Quase todas as culturas Dão duas colheitas anuais Então olha essa ideia Entende? Olha essa questão De que o Brasil Não é só fértil Porque a gente tem essa ideia Até hoje Mas o Brasil É maravilhoso E você não precisa ter Trabalho Para isso Mas é como se Essas teorias Fossem Basadas Numa ideia É como não Elas são baseadas Numa ideia De que é como se Não tivesse sido Preciso trabalhar Aqui no Brasil Porque os indígenas Não tiveram trabalho Nenhum Os escravos O povo escravizado Não teve trabalho Nenhum Entendeu? Então toda essa ideia Vai se repercutindo Em toda a construção Do povo brasileiro E da ideia Que a gente tem Sobre o Brasil Porque não precisa Aqui é a vida Se dá E por isso que Brasileiro É preguiçoso Principalmente O povo negro Né? E por conta De todas as coisas Que eu já falei Nas últimas lives E que a gente Vai pegar aqui Então quando O Policarpo É super patriota E quer Ir pra uma terra E achar E Pra se prover Só da terra Viver das coisas Que a natureza dá Né? Ele Claro que ele vai achar Que ele não vai precisar Ter tanto trabalho Porque ele já sabe Que o Brasil É massa demais Então olha como isso Já vem vindo Desde a nossa Formação Da nossa colonização Na verdade Entende? E que foi só Se firmando E aí Ele vai falando Dessa terra fértil E a gente vai percebendo Que não é bem assim Ele vai lendo Ele sai com Anastácio Que é baseado Né? No homem Que viveu com ele Que era O Oliveira Né? Como que era o primeiro nome dele? Eu esqueci agora E que Inclusive Ajuda ele Bastante A entender um pouco Da terra O Manuel 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 Cabindo Né? Que é o homem Que também Enquanto homem negro Mostrou pra Lima Sobre as africanidades Que existia Um continente africano Que existia a África E que a cultura E etc Esse homem foi tão importante Que possivelmente Tenha Sugerido Ao Lima A criar Esse Anastácio Né? Que é Esse homem Que trabalha Junto com o Policarpo E que ajuda ele A falar Olha Não é mesmo Mas que que essas coisas Que você tá usando Querido Não é Pra que que é isso? Né? Não precisa disso Pra saber que vai chover Né? E ele fala É Sabes o que estou fazendo Anastácio? Não senhor Estou vendo se choveu muito Aí o Anastácio fala Pra que isso patrão? A gente sabe Logo de olho Quando chove muito Ou pouco Isso de plantar É tapinar Pôr a semente na terra Deixar crescer E apanhar Então Olha como Essa é a história Então O que o Anastácio Tá dizendo Como homem popular E um homem escravizado Também Né? E que tem todo o contexto De Isso que você tá vendo No livro Não é Não é Calma lá Não é assim que funcionam as coisas Tá? Não é assim A gente sabe isso aqui de olho A gente sabe isso aqui Porque a gente trabalha aqui Todo dia Tá? Todo dia A gente tá aqui Não é assim Não é a casa da mãe Joana E aí ele vai Ele até contrata Outra pessoa Né? Um outro funcionário Que vai ser de suma importância Pra um dos maiores discursos E melhores debates Que tem aqui no livro Que a gente já vai falar E aí Olha a prova De que O que ele aprende Nas letras Não faz sentido Né? Era tão bonito Andar com livros Anos e anos Pra não ser nada Que doideira Né? E aí Eles jantam Acabaram de jantar A quaresma chegava à janela Que dava pro galinheiro E atirava migalhas de pão Às aves Ele gostava desse espetáculo Daquela luta encarniçada Entre patos Gansos Galinhas Pequenos e grandes Dava-lhe uma imagem Reduzida Da vida E dos prêmios Que ela comporta Depois fazia Indagações Sobre vida do galinheiro Percebam aqui A gente falou muito Sobre isso No curtiço Gente A zomorfização De transformar o homem Num animal E da coisa Dos naturalistas Do século XIX Em diante Acreditarem Que o humano Era um animal Como todos os outros Né? E que Ia se comportar Como animais Eu até mostrei Um trecho No curtiço Né? De um filme Que concorreu ao Oscar Que é o Tigre Branco Comparando justamente A população Com o povo Pobre Com o galinheiro Especificamente Então é claro Que ele vai olhar Aqui com esse olhar Porque ele é Um intelectual Ele é um homem Das letras E a época dele Tá todo mundo Fazendo isso Tá querendo estudar O povo E se tá querendo Estudar o povo Ele olha o galinheiro Como uma representação Por quê? Porque é também Nessa época Que alguns exemplos Que eu mostrei pra vocês No curtiço Né? Por que que os sentimentos Dos animais Me comovem tanto? O Zola falava, né? Porque fazem parte Da comunidade Que pertencem Da mesma forma Que os meus próprios Semelhantes E aí Lembre-se Que nessa época Começam a surgir As teorias científicas Que a gente vai retomar Daqui a pouco Inclusive O positivismo Principalmente Mas Tendo como base Como ponto Inicial A evolução Nas espécies E se eu conseguia Se Darwin Aplicava a evolução Nas espécies Para O bicho preguiça E a tartaruga Por que que eu não vou Aplicar isso No ser humano? Por que que eu não vou Achar Que o mais forte Sobrevive? Mas aí Esse contexto De mais forte É super horrível Entende? É terrível Esse contexto A gente vai falar Mais sobre isso Mas sabe Por isso que Cara Por favor Leiam com a gente O cultismo Se você não leu O cultismo com a gente Essa é a sua oportunidade Porque foi muito legal Acho que foi uma das melhores Leituras conjuntas Que a gente fez Aqui no canal Na página 149 Eles estão falando Ah, pretende se dedicar A agricultura Pretendo Não sei o que E aí ele fala Pretendo Foi por isso mesmo Que eu vim pra roça Isso hoje não presta Mas no outro tempo Esse chiste Já foi uma lindeza Major Quanta fruta Quanta farinha As terras estão cansadas E qual cansada Seu Antônio Antonino, né Não há terras cansadas A Europa é cultivada Há milhares de anos Entretanto E aí o cara fala Mas lá se trabalha Olha esse contexto Essa ideia De que o brasileiro Não trabalha E que também Tá super ligado Tá ligado Às teorias científicas Vigentes na época Que explicavam A exploração E que falavam Que tava ok Coisas como Eugenia Como coisas Do selvagem E que tinha que ter Uma pessoa Pra ser explorada Pra ir pra frente Pro ordem e progresso Da nossa bandeira E assim vai Dentro desse contexto Todo É claro E com o povo escravizado Sendo do dia Pra noite Não podendo mais Ser pago Assim Tendo que ser pago E aí os patrões Falavam Eu não Já tive esse trabalho De graça E o governo Incentivando a imigração Ou seja Incentivando europeus A virem pra cá Para trabalhar Então a ideia Geral Era essa Era de que aqui Ninguém trabalhava Até porque Desde lá Mil e quinhentos Aqui tudo se dá Você não sabe Fazer muita coisa Até muitos imigrantes Que vieram pra cá Vieram com essa promessa Que aqui eles Não iam ter que trabalhar Tanto Né E acabaram Inclusive Se prejudicando Bastante também Porque tiveram Que trabalhar Muito Né É Mas essa ideia Mas lá Você trabalha Porque não se há De trabalhar Aqui também Né Então Essa discussão E que daqui a pouco Vai voltar pra gente Aí ele fala assim O senhor verá com o tempo Major Na nossa terra Não se vive Senão de política Fora disso Babau Agora mesmo Manda tudo obrigado Por causa de uma questão De eleição de deputados Aqui já é o Antônimo Dando uma dica Né Antônimo Dando uma dica Antonino Antonino Dando uma dica Sobre que no Brasil Tá tudo interligado Do mesmo jeito Que o Policarpo Não vai poder Ter uma ideia Patriótica Única Exclusivamente Como se fosse Único Sabe Na origem Era tudo Sem nenhum toque Estrangeiro Sabe Desse mesmo jeito Que não dá pra fazer isso Porque é uma mistureba É isso que é o Brasil Além de tudo Aqui tudo é política O resto Blau E a gente vai ver Que realmente Isso acontece Né Tudo política E aí Olha que interessante Né Os dois se despedem Então olha aqui Como começa Como fica muito claro Uma crítica A república Que tinha acabado De ser proclamada Antes estávamos falando Da monarquia O nosso país Era comandado Por reis Né Pela família real E aí teve o golpe Que Marechal Deodoro Foi lá Entrou Foi o nosso primeiro Presidente Que era um militar Era Marechal E aí Começa a nossa república Com política Eleições E etc Mas olha aqui Como já tem Uma crítica Bem contundente Olha só Os dois se despediram Debruçado na varanda Quaresma ficou A vendo montar No seu pequeno castanho No diesel de suor Gordo e vivo O escrivão afastou-se Desapareceu na estrada E o major ficou a pensar No interesse estranho Que essa gente punha Nas lutas políticas Nessas tricas eleitorais Como se nelas Houvesse qualquer coisa De vital E importante Não atinava Ou seja Não entendia Por que Uma resinga Entre Uma briga Entre dois figurões Importantes Vinha por desarmonia Entre tanta gente Cuja vida Estava tão fora Da esfera Daqueles Não estava ali A terra boa Para cultivar e criar Não exigia a ela Uma árdua luta diária Por que não se empregava Um esforço Que se punha Naqueles barulhos De votos De atas No trabalho De fecundá-la De tirar dela Seres Vidas Trabalho igual Ao de Deus E dos artistas Era tolo Estar a pensar Em governos E guaribas Né O que é guariba? É Aí olha só Vou até falar Exatamente o que está Aqui na Nessa sessão Da tofática Guaribas Palavra que remete A etnologia Tupi-guarani Refere-se a várias Espécies de macacos Comuns na América Latina Empregada no sentido Pejorativo Para referir-se A negros O que que O pensamento Do Policarpo Está dizendo aqui Para a gente Primeiro Não tem por que Pensar em política E gastar toda Uma energia com política Gasta energia Plantando Por que que vai gastar Ele não entende Por que que vai gastar Energia com dois caras Que ligaram no governo Sendo que A briga entre esses dois Governantes Em nada Tem a ver com o povo pobre É isso que ele quer dizer E ele finaliza O pensamento dele Dizendo Que era tolo Estar a pensar Tanto em política Quanto em guaribas Ou seja É tolo Pensar Tanto em política E nas brigas da política Porque o pobre Nunca vai ser ligado Nunca vai ser pensado No governo Quanto também Nas questões raciais E isso aqui No sentido Inclusive crítico Entende? Não porque ele está Sendo racista aqui Mas é porque É no sentido de Ninguém vai pensar No povo negro No povo indígena Ninguém vai pensar Muito menos a política Então não vale a pena Gastar esse tempo Qualquer sermanhança Com os tempos atuais É mera coincidência Então percebam como Essa questão da política Das eleições Das brigas entre políticos É colocada aqui No livro Como uma falha Na república É um defeito A república Falou que ia fazer isso Mas não fez É mentira Porque o governo Continua Só mandando Em quem tem dinheiro Só sendo amigável Com quem tem dinheiro Sabe? E não vale a pena Pensar nisso É isso que ele diz E aí Aqui na página 152 Que vai chegando O Ricardo O Ricardo O coração dos outros O músico O musicista Mas aí fala assim Aquaresta E tá pensando Dos agouros Das tristezas Que o trem Tá levando E como aquilo é feio Como a tecnologia É feia Pra quem viu Nossa primeira live Viu que eu falei Que a maior treta Por que que o Lima Barreto Qualquer um dos motivos Do Lima Barreto Não ter sido considerado Moderno E nem ter sido chamado Pra semana de 22 Porque a semana de 22 Foi organizada Alguns meses antes Mas foi feita Em fevereiro de 22 Tá aí organizada Alguns meses antes Tinha toda uma movimentação já E o Lima morre Em novembro de 22 Entendeu Mas ele tinha arranjado Uma puta encrenca Com eles Porque o Sérgio Buarque De Holanda Tinha entregue Pra ele Uma revista Tá ali A revista Eu mostrei Na outra edição Tá bem ali em cima Tá bem aqui Onde está meu dedo Que é a revista Claxon E a revista Claxon Hoje eu tô sem ajudante Eu vou pegar pra vocês E a revista Claxon Tinha toda uma ideia De que 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 é Claxon É buzina Né gente E essa buzina É a tecnologia Que o Lima Foi contra Né Então olha aqui Como que era A revista Ui Tem várias Partes Que são destacadas E que estão caindo aqui Mas dá pra vocês Pensarem Né Então Essa revista E aí depois O Lima Barretos Fez uma grande crítica Né Sobre Essa revista Tá falando Por que que vocês Estão colocando O nome De uma revista Moderna De Uma coisa tecnológica Como a buzina Que faz barulho A buzina não é legal Não é bom Não é Não é O que vocês estão falando Né Então Dentro desse questionamento O Lima É um cara Muito Olha que legal O Lima é um cara Contra a tecnologia Só que a gente Precisa Entender E botar Na nossa cabeça Que o modernismo E o que a gente Entende como Semana de 22 Primeiro É um movimento Que quer pensar Apenas em São Paulo Porque a gente Teve outras pautas Do modernismo Em outros lugares Inclusive Mário de Andrade Foi pra Amazônia Pra pesquisar Sobre questões populares E modernismo Tá Só que Quando o Mário de Andrade Foi pra Amazônia Depois da semana de 22 Pra pensar tudo isso É Ele não quis Se Se Com o que é Se relacionar Se envolver Conhecer É Os modernos Da Amazônia Ele quis ir Para O povo Para o popular Por quê? Porque era isso Que ele queria Ele queria pegar O popular Só que Usando A tecnologia E São Paulo Como uma cidade Efervescente Pra propagar Aquelas ideias Aí nasce então A ideia de Macunaíma Né? No fim dos anos 20 Mas Pensem que A ideia Dos modernos Eram ser Nacionalistas Tá? Eles queriam ser Nacionalistas E mostrar que o Brasil Era legal Só que não que nem Os românticos Ou seja Não romanceando Toda a situação Né? Mas falando da real E falando do povo Do popular Que os pré-modernistas Já estavam botando ali Um pouquinho O Monteiro Lobato Com o Urupês Né? O Lima Barreto Euclides da Cunha Mostrando os sertões E etc Mas Eles queriam mostrar isso Como São Paulo Tanto é que em Macunaíma Gente A história só começa De verdade Quando Macunaíma Sai do norte Do Brasil Pra ir pra São Paulo Quando ele vai pra cidade Que ele vai atrás Do amuleto A ideia toda Do modernismo Brasileiro Pelo menos Dessa primeira fase Aí da semana De 22 É basicamente Falar Quem é mais moderno Quem tem mais tecnologia Então é claro Que o Lima Vai botar aqui Pra gente Uma concepção Absolutamente Que vai elogiarizar Você contra Os modernos Né? E até porque Ele teve muitos Problemas com os modernos Porque depois Que ele criticou A Klaxon Os caras Ficaram putos com ele Né? Então Há de se pensar nisso Essa live Fica salva Fica Qual capítulo Esse capítulo Eu tô no primeiro capítulo Da parte 2 Agora indo para O segundo capítulo Que é Espinhos e flores É Então É Ptolomeu Esse é tão atual O Brasil tá lascado Né? Como diz o Gil Exato Bom No segundo capítulo Espinhos e flores A gente vai agora Lá Pro subúrbio Vai voltar Pro subúrbio O Policarpo Ainda tá Lá No No sítio Né? Mas a gente vai ver O que que tá acontecendo Com a filha lá Do vizinho dele Que vai casar O próprio Ricardo Coração dos Outros Que vai contando Pra gente também Como que tá aquela história Com o rival dele Que é um homem negro E que ele tá muito preocupado Que ele é um homem branco E já é meio que ele tá de lado Por mexer com o violão Que é considerado Uma coisa aquém Além de tudo Vem esse homem Sabe? E a gente vai conhecendo Todo Mais a fundo Mais profundamente O Ricardo Coração dos Outros Né? Nesse Nesse capítulo Aí E eles vão conversando E aí É muito legal Porque foi esse capítulo Que eu usei como referência Pra vocês lerem No Memórias Póstumas De Brascubas O outro capítulo Que fala sobre uma festa Na casa Do Dom Casmurro Né? Ou Dom Casmurro Não, perdão Na casa Do Brascubas Né? Também dá pra vocês verem Se vocês tiverem aí Só o Dom Casmurro Tem várias cenas De festas E de coisas Né? Do lugar Geográfico Que eles estão Então É bem interessante Fazer essa comparação Né? De como é O subúrbio Do Lima Barreto E como que é o povo A classe média Ali, né? Do Lima E como que é a classe média Do Machado Que são Famílias diferentes Porque o Machado Não fala exatamente Do subúrbio Do Rio Como o Lima Mas ainda assim Dá pra perceber E é muito interessante Porque assim Muita gente achou Muito parecida A descrição Da casa do Ricardo Coração dos outros Com o Curtiço Por exemplo Né? Porque é meio que Num Curtiço Que ele vive E aí vai seguindo E ele vai falando Mais da cidade Né? E a gente já tinha Lá na primeira parte Visto Por exemplo Que o próprio Narrador dizia Que aquele povo Quando saía Do subúrbio Que eles eram Super importantes Mas quando saía Do subúrbio Pra ir pra rua Do Ouvidor Por exemplo Que é no centro Eles não eram ninguém A gente já sabe disso Né? Então é muito interessante A gente pensar Que se no naturalismo Se no Curtiço O lugar É quase personagem Porque o lugar É o determinismo Né? O determinismo geográfico Que vai fazer O povo Vai ser exatamente Um fruto daquele lugar No Machado Por exemplo O lugar Ele não é O personagem principal Mas ele é Entrelaçado Com as questões todas Né? E em Barreto O subúrbio Do Rio de Janeiro Ele faz os personagens Né? Ele não é um personagem Ele não é um ponto Absolutamente relevante No sentido Que nem no Curtiço Que se tirar o Curtiço O que é que tem da história Mas assim É um ponto de partida Daquilo Entendeu? Os personagens De Lima Barreto Todos Mesmo sem ser Os do livro De Triste Fim Dos outros livros Do Lima Eles partem Do subúrbio Né? A existência deles Era do subúrbio Porque também Lima ficava Indo para os subúrbios E ele que fundou Uma ideia Que ele falava Dos botafoguenses E da ideia De que A galera do subúrbio Do Rio de Janeiro Se achava parisiense Mas não era Porque quando ia Para a rua do Ouvidor De fato Não eram conhecidos Não eram conhecidos Por ninguém Mas era o que? Pedante A galera Nariz em pé Então Esse aspecto Do lugar Em que eles vivem É a base Que dá origem Aos personagens Entendeu? Então é bem importante Sim E é legal A gente fazer Esse comparativo Se vocês não estiverem No grupo do Telegram Me falem Mandem um comentário Um e-mail Uma direct No insta Do Valerum Livro Que eu mando o PDF Que eu fiz Só desse capítulo Para fazer o comparativo Tá bom? Na página 176 Da minha edição Aqui Ainda no capítulo 2 Falando do Ricardo Não, perdão Já no capítulo 3 A gente foi então Para o capítulo 3 Que chama Golias Aí na página 176 Fala assim A antiga chamava-se Marechal Deodório Ex-imperador E a nova Marechal Floriano Ex-imperatriz Tá falando das ruas Lá que ficam próximas Ao sítio de sossego De uma das extremidades Da rua Marechal Deodoro Partia da matriz Que ia ter a igreja Ao alto de uma colina Feia e pobre No seu estilo jesuítico À esquerda da estação Num campo A Praça da República Aqui ia dar uma rua Mal esboçada Por espaçadas casas Onde ficava A Câmara Municipal Então E aí aqui também Vai ter uma crítica Que ele fica puto da vida De mudarem os nomes Sempre E aí o Lima Ele fez uma crônica Na vida real dele Falando Porque ele achava Que perdia a história Ficar mudando os nomes E dando o nome De político Para as ruas Não pode Entendeu? Chega disso Vamos dar o nome Do que ela é Porque aquela história Não dá Para fazer assim Então é Muito interessante Pensar Sim Por vezes o livro Parece mais Uma crônica Que um romance A Joyce Savarenga Dizendo Ricardo O coração dos outros Esses outros Seriam suburbanos? Sim E seria O povo De maneira geral Porque ele bota Nas cantigas dele As dores E as sofrências Dos corações Dos bens aventurados Então é meio que isso Eu amei esse segundo capítulo A galera falando Aí na página 182 Ele fala assim Ele está tentando entender O que que cada um é Porque na briga lá Dos governadores E aí O cara Volta O escrivão Que é o Antonino E ele fala Antonino é pelo governador E seu doutor campo É pelo seu senador Um sarceiro patrão Que é o outro cara Que o Policarpo Contrata E que é muito falador Fala muito E você Por quem é Felizardo Que é o nome do cara Não respondeu logo Apanhou a foice E acabou de cortar um galho Que eleava o tronco A remover Anastácio Estava de pé E considerou Um instante A figura do companheiro Paurador Respondeu ao final Eu sei lá Urubu pelado Não se mexe No meio descoroado Isso é bom pro senhor E aí O Policarpo fala Mas eu sou Como você Felizardo E aí O Felizardo diz Quem me dera Meu senhor Ainda transonte Antes de ontem Olha aqui A linguagem popular Ainda antes de ontem Eu ouvi dizer Que o patrão É amigo do Marechá Ou seja Do Floriano Peixoto Então Olha só Quando ele fala Quando esse novo Empregado dele Chega falando Da treta que tá rolando Nos governadores E tal E aí o Policarpo fala E você é por quem é? Ele fala Cara Eu não sou por ninguém Porque Vocês Sabe aquela coisa? Vocês que são ricos Vocês que se entendem Que na verdade A expressão é outra Que eu não vou nem falar aqui Sabe essa história? Então Dentro disso Ele enquanto um homem pobre E um homem não branco Porque ele tem feições aqui Que me parecem Que Fala com Anastácio É negro Mas ele tem feições Avermelhadas Mais escuras Então é um cara da roça Então não é Mas não é um cara branco Mas é um cara super pobre Então dentro dessa concepção Ele fala Isso Essa treta política Quem tem que saber É o senhor Isso é coisa pro senhor E aí o senhor Tenta Claro Como todo homem branco Que tem dinheiro Como o Fiuk Do Big Brother Eu falo Não, mas eu sou igual A gente é igual aqui É a vida da Tina E aí ele fala Não Não somos Além de tudo Ante ontem Eu soube Que você era amigo Do Marechal Então Tem tudo isso Na página 184 Primeiro A avidez daqueles animais Aí a Olga chega A Olga chega E a Olga Fica assim Muito Muito Estupefata Porque parece Que tá tudo A Deus dará Que ninguém Trabalhou em nada Ela fala Essa terra é tão bonita Um monte de gente Pra trabalhar Um monte de gente Aqui ó De boa Por que Porque eles não estão trabalhando E aí Cara Vai começar daqui a pouco Gente O melhor diálogo Do livro A avidez Daqueles animais Era devera ser repugnante Mas os seus olhos Tinha uma longa doçura Bem humana Que os faziam simpáticos Então assim Aqueles animais Trabalhando Suando Era repugnante Mas o olhar Da Olga Que é filha De um imigrante É filha de um europeu É doce Ela representa isso Essa mulher branca E doce Aí ela chega lá Anastácio Tirar o chapéu E olhava Assim Com seu terno E vazio Olhar de africano Então Olha Tudo isso Em poucas palavras O Lima Está nos entregando O que está acontecendo E como que funciona Como que cada uma Dessas populações São enxergadas Como O que cada um Desses personagens Representa Né O seu triste Olhar de africano Né Enquanto a Olga Que é filha De um europeu Tem um olhar doce E que Dá uma doçura Para a repugnância Daqueles animais Trabalhando Na página 190 Vai começar Aí o pensamento Que vai levar ao debate O que mais A impressionou No passeio Foi a miséria geral A falta de cultivo A pobreza das casas O ar triste Abatido Da gente pobre Educada na cidade Ela tinha Dos roceiros Ideia de que Eram felizes Saudáveis E alegres Havendo tanto barro Tanta água Por que as casas Não eram de tijolos E não tinham telhas Era sempre aquele Sapa pessimista Aquele sopapo Que deixava ver A trama das varas Como o descreto De um doente Por que ao redor Dessas casas Não havia culturas Uma horta Um pomar Aí vai falando Não podia ser Só preguiça Ou indolência De novo Não podia ser Só preguiça Ou indolência Não pode ser Só preguiça Porque eles não estão trabalhando Deve ter algum motivo extra Ou indolência Metendo aqui Tipo Eu não vou fazer isso Porque essa terra não é minha Não pode ser Só indolência Só preguiça Seria terra O que seria Legal que ela vai começando As populações Mais acusadas De preguiça Trabalhavam relativamente Na África Na Índia Na Concha e China Em toda parte Os casais As famílias As tribos Plantam um pouco Algumas coisas pra eles Seria terra O que seria E todas essas questões Desafiavam a sua curiosidade O seu desejo De saber E também A sua piedade E simpatia Ela ainda é a mulher Filha de europeu Que tá olhando Né? E ela chega no Felizardo Tá? Aí ela chega no Felizardo E aí fala É... Por quê, né? Porque ela tá trabalhando muito E tal? O que se pode? Ah, eu te vi ontem no Carico Bonito lugar Onde que você mora? Ah, na outra banda É grande o seu sítio, né? Tem alguma terra sem senhora Mas por que você não planta pra você? Caçada O que é que a gente come? O que plantar? Ou aquilo que a plantação Der em dinheiro? Sá, dona Tá pensando uma coisa A coisa é outra Enquanto planta Cresce Então Quaça, dona Não é assim Deu uma machadada O tronco escapou Colocou o melhor no picador E antes de destruir o machado Ainda disse Terra não é nossa E frumiga? Nós não temos ferramenta Isso é bom pra italiano Ou alamão Que governo dá tudo O governo não gosta de dons Fala sério Se esse discurso Não é maravilhoso Se não é Maravilhoso É maravilhoso Esse discurso E aí Corta a cena Né? Bom Tudo isso que eu já expliquei pra vocês Ah e detalhe Tem a cena também Que o marido da Olga Vai falar pra ele Bota adubo Ele vai falar Adubo não Porque nessa terra Tudo se dá Pensem em tudo Que eu falei pra vocês Gente Das teorias científicas E da ideia que vem Desde o quinhentismo De que nessa terra Você não precisa trabalhar Porque aqui tudo se dá Então não podia ser Só preguiça ou insolência Né? E aí Ele falando também Das políticas Da imigração Que o governo Incentivou pra vir Mais imigrantes pra cá Pra vir mais gente Da Europa pra cá E por quê? Porque eles eram bonzinhos? Porque queriam dar emprego Pro povo europeu? Não Porque eles queriam Embranquiçar A sociedade Gente É eugenia É contra a miscigenação O Brasil Se Deus quiser Vai ficar branco Porque é a miscigenação Que faz o Brasil Pra baixo Ou seja Vamos trazer os europeus Pra cá Porque aí Aqui eles fecundam Aqui eles fazem Aqueles vão fazer filho Tá? Isso é importante Então o governo Não gosta de nós O Felizardo fala Isso é coisa pra alemão Né? Plantar E fazer as coisas Que eles vão ter ferramenta Eles vão ter dinheiro Eles vão ter tudo isso Aí corta pro quaresma Lendo um livrinho E lendo Sobre a terra Então olha só Que importante Deitado Pôs-se a ler Um velho elogio Das riquezas E opulências Do Brasil Página 194 Ele tá lendo Das riquezas E opulências Do Brasil Aí ele começa A escutar um barulho E começa a escutar Também barulho De bichos Etc E tal Né? Não Perdão Ele começa a escutar Um barulho Estranho Mas lá fora Os sapos estão quietos Os animais estão quietos E aí ele fala Olha aqui a teoria Que eu falei pra vocês As teorias científicas Que foram todas Iniciadas através Da teoria da evolução Ele fala Darwin escutava Com prazer Esse concerto Dos chatos Tudo na nossa terra É extraordinário Pensou E aí quando ele vai Pra cozinha E que ele vê Essa uva E que ele tenta Matar essa uva Mas aí vai subindo nele Vai comendo Vai comendo tudo Não sei o que Porque os males Do Brasil São pouca saúde E muita saúva Já dizia Macunaíma Saúva é uma das principais Peces É uma espécie de formiga Que come as folhas É uma das maiores Peixes que existe Na agricultura E por isso E de uma maneira Bem errada Que é usado Tanto pesticida Por exemplo Né? Então A saúva É um dos maiores males E que ele não liga E que ele tenta matar E essa uva Pica ele E não sei o que E tal Mas olha como Ele tava acabando De ler Que o Brasil É maravilhoso Que tudo do Brasil É ótimo Essa terra é incrível Darwin ia ficar feliz Mas o que tá no livro Não condiz com a realidade É o Lima dizendo Que livro não serve pra nada É o livro Ironizando essa história Vocês parem Seus acadêmicos Cientistas Naturalistas De achar Que o que tá na literatura É verdade absoluta Não é assim que funciona Né? Então O Bruno falou uma coisa legal Eu achei que o ataque da saúva Seria um triste fim Conforme eu li Eu ficava puto Mas ficou tudo bem Ficou tudo bem Mais ou menos Porque foram as saúvas mesmo Que impediram Grande parte Ali É claro Que também teve a ver Com a história Do próprio Policarpo Não entendendo Como mexer na terra Mas as saúvas São de grande importância Né? Porque Já diria Macunaíma Os males do Brasil São pouca saúde E muita saúva Tá? Isso é maravilhoso Gente Esse é um dos males do Brasil Vão comentando Depois Os males do Brasil São tantos Que eu não sei nem Por onde começar Capítulo 4 Peço Energia Sigo já É Eles estão Tentando ainda lá Vender as coisas Fazer as coisas Dar um monte de abacate Ele tenta vender Ele tenta chegar Ele contrata outro funcionário E tal Aí o Felizardo fala pra ele Quatro patrão Isso de chuva Vem quando Deus quer Porque ele tá falando Do que ele aprendeu nos livros Né? E também Vem com aquele monte De equipamento tecnológico dele Ele tem barômetro Né? Ele tem um monte de coisa E a gente vai vendo Esses equipamentos tecnológicos Se deteriorando Serem deixados Né? Pra lá Menos o barômetro Que ele ainda tenta usar Mas aí o Felizardo fala Querido A chuva vem quando Deus quiser Não é quando esse aparelhinho aí Mostrar não Mas um ato da tecnologia Né? E aí olha só É Cadê? O barômetro O aneroide Continuava um canto A dançar o seponteiro Sem ser percebido O termômetro De máxima e mínima Blá 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 Bebedouro As aves Só o anenômetro Continuava Teimosamente a rodar A rodar Já sem fio No alto do mastro Como se Protestasse Contra aquele Desprezo Pela ciência Que Quaresma Representava Mas a crítica Que eu acabei de dizer Para vocês O que você está lendo Na literatura Meu querido Calma Calma Né? Então É Essa a mistura E como você vai ter Um país Exclusivamente Assim Com coisas 100% originais Se essa mistura Eba Porque até o que a gente Aprende sobre a terra Sobre as coisas Vieram dos indígenas Outra parte Veio do povo africano Entendeu? Calma Calma Né? Não é Não é assim Que funciona Na página 201 Fala assim Né? A tal afirmação De falta de braço Pareceu-lhe uma afirmação De má fé Ou estúpida E estúpido Ou de má fé Era o governo Que os andava Importando aos milhares Sem se preocupar Com os que já existiam Era como se No campo Em que pastavam Uma ou meia dúzia De cabeças de gato Fossem introduzidas Mais três Para aumentar O estrume Né? Então É pensando É Por que que A galera não se une? Porque a política Não pensa no pobre Então Onde Né? Já Olha só Tá agindo de má fé E de com estupidez Né? Sem se preocupar Com o que já existiam Então Era Num campo Que já passa mal Meia dúzia Eles querem ainda Enfiar Mais gente Né? Para aumentar Ainda mais O problema Ou seja Mais uma crítica A nova república Tá? Que na verdade A gente fala nova república Porque era nova na época Mas a gente chama Esse período De velha república Tá? Que foi o comecinho Ali da república Página 205 Fala Ele era claro E tinha umas feições Regulares Cesarianas Duras e fortes Um tanto amolecidas Pelo sangue africano Quaresma Procurou descobrir nele Aquela odiosa Catadura Que é uma expressão Né? Que é odiosa Semblante Que Darwin achou Nos mestiços Nos mestiços Mas sinceramente Não encontrou Olha aqui A teoria Da evolução Do Darwin Né? E aí chega lá Um carinha Pra ele Perguntando Se ele não pode Ajudar Num Num negócio Que vai ter lá Com os governantes Aí o Quaresma Claro Fala Não Não vou ajudar Não quero me envolver Com a política O que começa a acontecer? Começam a cobrar Impostos Indevidos Começam a não permitir Que ele faça Algumas coisas Ou seja Outra crítica À república Outra crítica Ao momento Que é isso Se você não ajuda Bye bye Né? Então Essa é É isso que a gente Vai pensando Nesse interim O Felizardo Chega E fala Patrão Amanhã não vou trabalhar Não Aí detalhe Ele tá puto da vida Com essa história De que ele tá tendo Que pagar imposto E ele sabe A Adela A irmã dele Que ainda fala Meu Você falou não Pro cara É por isso Que a gente A gente vai se ferrar A gente já tava se ferrando Já não tava dando nada aqui Agora Piorou Né? Porque a vida É esse jogo de poder Lembra Que o Lima Começou esse livro Falando Sobre a ingenuidade Dos bons seres Né? Porque se você tiver Uma ideia Que pode ser revolucionária Você não pode ser ingênuo Você tem que ser um pouco mal Lembra que A entrada do Lima Ele cita um trecho Em francês De Marco Aurélio Né? Mostrando exatamente isso Que a ingenuidade Não faz vez E é isso Esse é o mal do Policarpo Porque ele não se dobra Pra política E ou seja Mas esse ser o mal do Policarpo É justamente A maior crítica do livro Onde já se viu Eu ter que fazer isso Sabe? Tipo Se eu tenho uma boa ideia Se eu quero ajudar Por que que isso Não é o suficiente? E por isso que é triste Enfim Por isso que é triste Ser brasileiro Né? É E aí chega o Felizardo E fala Patrão Amanhã eu não venho trabalhar E ah Por que? Tá doente? Não Porque amanhã Vão chamar nós Pra Se ela está E eu não quero E aí Ele fala Vai estar Nas foias Abriu o jornal E logo deu com a notícia De que os navios Da esquadra Se haviam insurgido E intimado ao presidente A sair do poder O que que é isso? É o início Da revolta Da armada Que já tinha começado Lá com o marechal Deodoro Tá? Mas que não tinha dado certo E que veio com o Floriano Antes da gente finalizar Com o nosso capítulo 5 Né? Nossa leitura Vou colocar aqui O nosso convidado especial Alexandra Que legal Que perfeição Essa leitura conjunta Ana falando Solta o like na live Gente Tem gente que ainda Não deu o que eu sei Gente Dá like aqui Por favor Agora Chamarem o nosso convidado especial Tá? O William Gente Ele é professor de história E De Minas Gerais E ele fez um vídeo Aqui pra gente Explicando Sobre a revolta armada Que eu vou colocar Aqui pra vocês E é maravilhoso Vamos lá Olá pessoal Tudo bem? Eu vim aqui comentar Com vocês Um pouquinho Sobre os anos iniciais Da república brasileira Principalmente A revolta da armada Que serve como pano de fundo Pro romance Do Lima Barreto O triste fim De Policarpo Quaresma Né? Bom O romance se passa Nos anos iniciais Da república Que são conhecidos Como república da espada Porque os militares Do exército Estavam no poder Os dois primeiros Presidentes do Brasil Foram marechais Do exército Que é uma patente Acima de general O marechal Deodoro da Fonseca Que liderou o golpe Que proclamou a república No dia 15 de novembro De 1889 E o marechal Floriano Peixoto Esses anos iniciais Conhecidos como República da espada São de muita instabilidade Havia vários grupos Disputando o poder Os militares Que defendiam Uma ditadura republicana Com base Na filosofia positivista Uma filosofia Bastante autoritária Que buscava Excluir Analfabetos Da participação No poder político Excluir as camadas Populares Excluir os grupos Religiosos Os positivistas Eram ateus E havia As oligarquias Que representavam As elites agrárias No Brasil Que queriam Uma república Mais liberal Mais federalista Mais parecida Com a dos Estados Unidos Com o poder Decentralizado Só que Entre os militares Também havia Uma cisão Uma rivalidade Interna Entre os militares Do exército E os militares Da marinha A marinha não participou Da proclamação Da república A proclamação Foi um golpe Feito pelo exército E por isso O exército Tomou o poder E a marinha Começa a disputar Poder Com o exército Investimentos Na marinha Foram cortados Depois da proclamação Da república E a marinha Tinha até Uma tendência Monarquista Apesar de que Depois da proclamação Da república A marinha Já não imaginava Que a monarquia Poderia voltar Ela passou A disputar Mesmo o poder Com o exército E tinha o almirante Almirante É a patente Mais alta Na marinha Na época O almirante Custódio de Melo Sonhava Em tomar o poder E ser o presidente Do Brasil E o Deodoro Da Fonseca O primeiro presidente Enfrentava Muita instabilidade Política E ele Entrou em confronto Com o Congresso Nacional Com os deputados Senadores E em 1891 Ele decretou O fechamento Do Congresso Claro que isso É um desrespeito Da Constituição Que estabelecia Constituição De 1891 A divisão Do Estado Em três poderes Isso foi o pretexto Para que a marinha Sob o comando Do almirante Custódio de Melo Desencadeasse A primeira Revolta Da armada Então teve duas A primeira Foi contra o Deodoro A marinha Ameaçou Bombardear O Rio de Janeiro Que era a capital Do Brasil Caso o Deodoro Não renunciasse E o Deodoro Temendo Uma guerra civil Um confronto Com a marinha Optou pela renúncia E aí assumiu o vice E o vice dele Era outro marechal Do exército Floriano Peixoto Que assumiu a presidência Também desrespeitando A Constituição Porque na época A Constituição dizia Que caso o presidente Renunciasse Antes de dois anos De mandato Novas eleições Deveriam ser convocadas E o Floriano Não cumpriu isso Ele assumiu a presidência Não convocou As novas eleições E isso foi Mais um motivo Para a marinha Que queria tirar O exército Do poder Desencadear-se Uma nova rebelião Foi a segunda Revolta da armada Em setembro De 1893 E é essa Que o Lima Barreto Destaca No romance Triste fim De Policarpo Quaresma A marinha Estaciona Seus navios Na baía de Ibarabara Ameaça Bombardear A capital Da república Caso o Floriano Não renunciasse Mas o Floriano Não renunciou Enfrentou a marinha E os bombardeios Aconteceram E o exército Ao lado de Floriano Enfrentou a marinha Por isso Floriano Entra para a história Conhecida como Marechal de Ferro Diferentemente De Deodoro Ele enfrentou a marinha O conflito Durou até o mês De março De 1894 Então foi de setembro De 1893 Até março De 1894 A revolta Não ficou restrita Ao Rio de Janeiro Os rebeldes Da marinha Fugiram para o sul Invadiram a capital De Santa Catarina Que é uma ilha Na época Que se chamava Cidade do Desteiro Chegaram aí Para o Rio Grande do Sul Onde estava acontecendo Também uma guerra civil E se uniram Aos inimigos De Floriano Lá no Rio Grande do Sul Os federalistas Que enfrentavam Os positivistas No Rio Grande do Sul E o Floriano Mandou As suas tropas Para o sul Para reprimir Os rebeldes Da marinha Inclusive enviou Para a capital De Santa Catarina O coronel Moreira César Conhecido como Corta-cabeças Porque ele Executava Prisioneiros de guerra E o coronel Moreira César Protagonizou um banho De sangue Na capital Catarinense E ainda exigiu Que a capital Catarinense Libertada Dos rebeldes Da marinha Passasse a se chamar Florianópolis Em homenagem A Floriano Floriano Nasceu em Alagoas Ele não é catarinense Mas por ele ter reprimido Os rebeldes Da marinha Na capital De Santa Catarina A cidade Passou a se chamar Florianópolis Tem até muita gente Lá Que tenta mudar O nome da cidade Até hoje Acho que o Floriano Não merece Essa homenagem E dessa maneira O Floriano Passou a ser conhecido Como Consolidador Da república Ao esmagar A segunda revolta Da armada Ao reprimir Os rebeldes Da marinha Ele Entra para a história Com essa alcunha O marechal De ferro E o consolidador Da república Então isso É importante A gente perceber Que a história do Brasil Nunca foi pacífica Ela é repleta De conflitos E a república Brasileira Já começou Extremamente instável E com muitos conflitos Um abraço Espero ter contribuído Para vocês entenderem Esse contexto Do romance Do Lima Barreto O clássico O triste fim Do Policarpo Um abraço Pegaram? Vocês entenderam O que está acontecendo Neste livro Neste momento? Pois é Então Inicia-se a primeiro Agradecer ao William Por participar Ele vai participar Ainda Do nosso próximo encontro Com mais um vídeo De história Vocês sabem Que eu sempre Tento chamar Pessoas Com suas especialidades Para falar Sobre Alguma coisa Que tenha a ver Com o livro E o contexto Da revolta armada E do Floriano Peixoto São importantíssimos E imprescindíveis Para a gente entender E aqui A gente vai ver A partir de agora Principalmente Na terceira parte Todo esse contexto Da revolta armada Mas aqui Está começando A acontecer E aí No capítulo 5 A gente Inicia Com Essa ideia De que Está rolando Uma treta E é isso Que o Policarpo Vê no jornal Quando ele fala Abriu o jornal E logo deu Com a notícia De que os navios Da esquadra Estavam insurgido E intimado Ao presidente A sair do poder E aí Ele tem uma ideia Muito legal Opa Tem uma coisa No capítulo 5 Que é o último capítulo Que a gente vai ler hoje A gente tem A gente volta lá Para o vizinho dele Que é militar Também E pensando tudo isso Ele fala assim Olha Você viu o imperador O Pedro II Não havia jornalé O pasquim por aí Que não o chamasse De banana E outras coisas Saia no carnaval Desrespeito sem nome O que aconteceu? Foi-se como um intruso E era um bom homem Observou o homem Ele chamava o seu país Deodoro nunca soube O que fez Então aqui Olha só Como já está mostrando Como a república Foi um golpe Porque até tem a história Acho que o Marechal Deodoro Ele era amigo pessoal De Dom Pedro II Foi até A casa Da família real De madrugada E falou Mano Agora deu ruim Vai na fé Que vai dar ruim E eles fogem Inclusive Dom Pedro II Tinha muitas saudades E ele não ia nem Poder ser enterrado Aqui quando ele morreu Porque eles eram Proibidos de voltar Com esse golpe Que foi um golpe militar E como o professor William Explicou pra gente Foi um golpe dado Pelos militares Onde a Marinha Não teve muito a ver Por isso que primeiro Eles pediram pro Marechal O Marechal arregou Floriano Assumiu seu lugar Que era o vice E também não poderia Ou seja Infligiu aí A instituição A constituição E aí A Marinha fala Não Então agora a gente vai Isso é o que a gente chama De revolta armada E aqui o que eles falam É que o Dom Pedro II Ele tinha a coisa Da liberdade de imprensa Ele era Um costumaz Assim Defensor da imprensa E mesmo Quando falava mal dele E ele dormia muito Dizem na época Que era por conta Da diabetes Mas hoje A gente sabe Com a tecnologia Que diabetes Não dá exatamente Sonolência Mas enfim De qualquer maneira Eram charges Mais charges Capas de jornal Com tudo que ele fazia Com ele dormindo Ah o imperador Está a dormir Tudo assim Ah e tal coisa Tal revolta aconteceu Mas ele dormiu Não viu Então a gente está Bem nessa época Até porque Esse militar Que é vizinho Do Policarpo Ele é Todo fanfarrando Ele fala De todas as guerras Aí todos sempre perguntam Em revoltas Você esteve lá Ele fala Não Mas me falaram E uma das revoltas Que ele fala É a do Paraguai Que tem um contexto Importantíssimo Para a história do Brasil Que o próprio Dom Pedro II Se alistou Para ver se Intimava mais gente A se alistar Por isso Que o Felizardo Está com medo De tudo isso Acontecer de novo E além de tudo Tem a questão De que Foi prometido Ao povo escravizado Porque isso foi Pré-abolição Da escravatura Que eles seriam libertos Se eles lutassem Enfim A gente já falou Sobre isso Mas é só Para vocês entenderem Um pouquinho Como a gente está Em um contexto político E o William Maravilhosamente bem Explicou para a gente O que estava acontecendo Então a gente tem Essas duas pessoas Conversando Falando Talvez que na época Do Império Havia mais moralidade E aí eu gostei Que ele fala Era tão melhor Antigamente Que antigamente A gente tinha Caxias A gente tinha um Rio Branco E aqui é uma crítica Também Que é interessante Lembrando Que o pai de Lima Era super monárquico E o padrinho De Lima Barreto Que pagou A escola de Lima Era o Visconde De Ouro Preto E que isso Inclusive fez Com que O seu pai E sua família Fossem Para a ilha Do governador Em primeiro lugar Depois ele ficou Louco E etc Mas isso é importante Então a gente tem Todo um contexto Ali dos militares E falando Do que está acontecendo E eu quis mostrar Por mais que a gente Vai adentrar mais Na terceira parte Na revolta da armada Eu já quis mostrar Esse vídeo do William Agora Porque eu achei Que deu muito contexto Aqui Sem muita gente saber Se quer o que foi A revolta armada Sabe Na página 222 Fala assim Os militares Estavam contentes Especialmente Os pequenos Os alférios Os tenentes E os capitães Para a maioria A satisfação Vinha da convicção De que iam Estender a sua autoridade Sobre o pelotão E a companhia A todo esse rebanho De civis Mas em outros Muitos Havia sentimento Mais puro Desinteresse E sinceridade Eram os adeptos Deste nefasto E hipócrita Positivismo Um pedantismo Tirânico Limitado E estreito Que justificava Todas as violências Todos os assassinos Todas as ferocidades Em nome da manutenção Da ordem Condição necessária Lá diz ele Ao progresso E também ao advento Do regime normal A religião Da humanidade A adoração Do grão fetiche Com fanhosas músicas De cornetins E versos detestáveis O paraíso Enfim Com inscrições Em escritura fonética E eleitos calçados Com sapatos De sola de borracha E aí Eu vou mostrar Para vocês agora Essa questão Do positivismo Para a gente Explicar Aqui para vocês Por que Essa raiva E o que Ele está falando Que os militares Estavam contentes E logo logo A gente Já termina Deixa eu mostrar Aqui Vou botar Um slidezinho Para quem acompanhou A nossa leitura Conjunta de cortiço Já viu isso Que eu expliquei Explicarei Novamente Positivismo É uma teoria Uma corrente Filosófica Criada Por este carinha Aqui Que é o Conte O Auguste Conte E tinha Como principal Ideal A sociedade Como se fosse Uma pirâmide Sabe E nessa pirâmide Ele tinha a frase Que era quase O slogan Do amor Por base A ordem Por princípio E o progresso Por fim Que inclusive Virou a nossa bandeira Do ordem E progresso Né Então Essa teoria científica Essa corrente Aí Filosófica Que a gente chama Que foi base De muitas Outras teorias Pensava Em estudar A sociedade Né Através De questões Concretas Que aconteciam De fatos Ou seja O que era De origem Religiosa De Como que é o nome De superstições Ou de planos Metafísicos E etc Não eram Consideradas Corretas Qualquer coisa Que você acredite Que tem um embasamento Que não seja Factual Não vale Aí você falando Assim Você pensa Interessante Legal Entendi É a ciência Tudo bem Fato concreto Me parece interessante Qual que é o problema Disso Que essa base Que essa corrente Acabava botando Uma ordem Que era assim Olha Se eu ordenar Direitinho Se todo mundo Se organizar Dá tudo certo Por quê? Porque tudo tem Seu tempo Tudo vai acontecer aqui Tudo tem uma ação E uma reação Só que Para você ter uma reação Pensa nisso Gente Se você quer ter Uma reação Para algo A sua ação Tem que ser Daquele jeito Certo? Se eu sei Vamos botar aqui Um preceito físico Para isso Deixa eu tirar Só o negócio Pronto Vamos botar Um preceito físico Se eu pego Uma água E boto na geladeira E diminuo A temperatura O que vai acontecer Com essa água? Essa água Vai congelar Ou seja Para a ação Para a reação Acontecer Para aquela água Ficar sólida É um processo aí O que eu precisei fazer? Eu precisei fazer uma ação É uma ação estudada Todo mundo sabe Que isso vai acontecer Todo mundo sabe Que se eu colocar óleo Com água Aquela reação Vai acontecer Os corpos Não vão se misturar É fato isso Mas eu preciso De uma ação E qual que é o problema De aplicar isso Para uma sociedade Que para eu solidificar A água Por exemplo Eu vou ter que E para ordenar O meu processo Eu vou ter que imaginar Que a minha ação Vai ter que ser de explorar Então assim Para isso dar certo Eu vou precisar explorar Eu vou precisar Fazer algumas coisas Entre essas coisas É o que? É matar É escravizar Então essa ideia De que qualquer ação minha Desde que ela seja Comprovada cientificamente Vai funcionar Acaba cometendo atos De absoluta barbárie Porque eu condeno As pessoas E aí depois Já vem o darwinismo social Que foi várias teorias Com base nisso A serem exploradas Então essa ideia De exploração e escravizão Do povo Vai parecer que é natural Porque para existir Para evoluir Para organizar Para ter um progresso Para ordenar tudo isso O mais forte Entre várias aspas Vai ter que explorar alguém E vai explorar quem? O mais fraco Entendeu? Então E o pior de tudo Quem for explorado Vai ter que ficar felizinho Porque é em nome Do Da ordem e do progresso Em nome da ordem e do progresso Se eu fui colocado Pela natureza Para ser explorado Eu tenho que me resignar Porque nesse sistema Eu só posso fazer isso Porque é para isso Que eu sirvo Eu tenho Uma Uma Um objetivo de vida Porque está tudo Não está escrito nas estrelas Mas está escrito na ciência O objetivo da água Da temperatura baixa É ela se solidificar O objetivo Do explorado É fazer com que exista Uma evolução Entendeu? E se você Falar qualquer coisa Contra isso É um problema Porque aí você vai Desordenar tudo Onde já se viu brigar? Não pode brigar Entendeu? E aí você junta Esses fatores Com a questão Da evolução Das espécies E essa teoria Bizarra Do darwinismo social Que se eu tenho Uma evolução De animais De bichos Eu vou ter também Do ser humano Só que aí Essa teoria Acabava validando A eugenia O nazismo O racismo Até a ideia De um racismo Científico Porque se eu sei Qual que era a ideia Por exemplo Do racismo científico Era basear Possíveis criminosos De acordo Com a cor De pele deles Com o formato Do crânio E outras teorias Científicas Desse jeito Qual que é o problema Disso? Que quem é mais preso E mais comércio Crime, etc Por uma questão De desigualdade De ser colocada À margem De não ser ligado Nem nada É o povo Que é da minoria Então Mas o que Que essas teorias Dizem? Que um Eles tem que se resignar Dos processos Eles não podem fazer Nada contra Peraí que entrou O cabelo meu No meu próprio boca E dois Eu não lixo Eu não ouviava E dois Que eu não posso Fazer nada contra E dois Que eles são Uma espécie Inferior E por isso Que veio Toda a teoria Da amestissagem Que é uma coisa Negativa para o Brasil E vem por exemplo Com isso daqui Que eu mostrei para vocês Com a ideia De que o Brasil Não teria mais mestiços Se Deus quiser Estão pegando? Estão entendendo a referência? O que eu estou dizendo para vocês? E os militares Foram grandes defensores Né? É isso Muito conveniente O positivismo para a elite Né? Muito conveniente O positivismo Para quem tem dinheiro Para quem é branco Né? Para quem não está A margem E os militares Foram grandes defensores Dessa ideia Inclusive Da nossa bandeira Que veio com esse Emazamento mesmo É por isso que está Na nossa bandeira O ordem e progresso Tá? Porque Aliás que existe Perdão Que existe até hoje Tá? A ideia positivista Positivista É bom Não vou nem falar mais nada Página 230 O tenente Não era feroz Nem mal Antes bom E até generoso Mas era positivista E tinha da sua república Uma ideia religiosa E transcendente Então assim Não está dizendo Que ele é religioso aqui Mas está dizendo Que a ideia da república Era tão Era uma fé Tão descarada Que é quase uma religião O positivismo Vira uma religião Inclusive Né? Essas secretas esperanças Eram mais gerais Do que se pode supor Nós vivemos no governo E a revolta Representava uma confusão Nos empregos Nas honrarias E nas posições Que o Estado espalha Os suspeitos Abriam vagas E as dedicações Supririam os títulos E habilitações Para ocupá-las Além disso O governo Precisando De simpatias E homens Tinha que nomear Espalhar Prodigalizar Inventar Criar E distribuir Empregos E ordenados Promoções E gratificações Olha a ideia Da resignação Tem que ser ordenado Então E também O interessante Que a própria profissão deles Tem um cara Que é médico Mas médico De um hospital particular Não dá fama a ninguém O indispensável É ser do governo O que você quer ser? Eu quero ser deputado É isso que eu quero ser E são essas pessoas Que cruzam a vida De policarpo E que o dificultam Inteiramente Inclusive Quando ele vai lá Falar na língua tupi O problema é esse Entendeu? Esse é o problema Um dos Página 263 O seu pedantismo A sua falsa ciência A pobreza De sua instrução geral Faziam no ver Naquilo tudo Brinquedos Passatempos Falatórios Tanto mais Que ele dormia A leitura De tais livros O problema Mais uma vez Dessa questão Tem igrejas Positivistas Até hoje Exatamente Bom Aí aqui Mais uma crítica Ao casamento Passou-lhe Um pensamento mal Mas de que valeria Essa quase indignidade Todos os homens Deviam ser iguais Era inútil mudar Desde para aquele Quando está falando Da filha Do cara Que percebe Que o O marido dela É um fanfarrão E aí quando ela Pensa que ela Pode reclamar do homem Ela fala Mas o nome é igual O que adianta mudar O casamento É uma lástima mesmo Pro Lima Barreto Ele é um crítico Ferraz A questão Do casamento Né É um charatão Intelectual Exato Na página 236 Mas não é tal Desse doutor É o dever De todo patriota Que tem a idade Quarenta e poucos anos Não é ela velha Pode ainda bater-se Pela república É quando a Olga Descobre Que o Policarpo Vai talvez Se alistar E aí O marido dela Falando Não tem idade Para isso Ele não é patriota Então ele tem que defender Então essa ideia Também Até hoje Tem muito isso O ser militar Tem isso Tanto é que Aqui no Brasil É obrigatório Para homens A moça A moça Que acabava De ler a carta Que tinha escrito Mesmo pra levantar A cabeça Disse Dê certo E vem você Com essas suas teorias Filhinha O patriotismo Não está na barriga Então aqui Percebam Além da Olga Fazer uma crítica Ferraz ao casamento Você conta o casamento E etc Mas ter casado Porque é isso Que acontece E ter Separado Ter pensado Talvez na separação Porque o marido Não chala Então chala Então não Que problema Mas percebido também Que homem era tudo igual Começa a falar Mas vocês só falam Em patriotismo E os outros É o monopólio de vocês O patriotismo O que ela está dizendo Com isso Nessa guerra aqui Que vocês estão travando Agora Vocês estão dizendo Que é para o bem do Brasil Mas os caras Que estão lá do outro lado Também estão dizendo Que é para o bem do Brasil Esse patriotismo Tal É de vocês apenas E a galera que está lá E o pobre E o fulano E o ciclano É só de vocês E aí Ele fala Você no fundo É uma revoltosa Disse o doutor Fechando a discussão Ela não deixava de ser A simpatia Dos desinteressados Da população inteira Era pelos insurgentes Não só isso Sempre acontece Em toda parte Como particularmente No Brasil Devido a múltiplos fatores Há de ser assim Normalmente Então É a Olga Nos representando Aqui Tipo Cara É demais Aí fala Os governos Com seus inevitáveis Processos de violência E hipocrisias Ficam aliados Da simpatia Dos que acreditam nele E demais Esquecidos De sua vital Impotência E inutilidade Levam a prometer O que não podem fazer De forma a criar Desesperados Que pedem sempre Mudanças E mudanças Não era Pois de admirar Que a moça Tendesse Para os revoltosos E coleone Estrangeiro E conhecendo Graças a sua vida As nossas autoridades Calasse as suas simpatias Num mutismo Prudente Então assim O pai dela Até sabe Que ele está errado Mas é melhor Ficar quieto Porque Meu poder Tem a ver com isso Né Então É interessante Esse papel Que a Olga Traz aqui Para a gente Né Acabou A segunda parte Nossa próxima leitura Para a semana que vem Será da terceira parte Completa Né Também do capítulo 1 Ao capítulo 5 Da terceira parte O link Para a votação Está aqui no chat Vou copiar Para vocês Novamente Vocês podem votar Em três livrinhos E os três primeiros lugares Serão os nossos próximos livros Para os próximos meses Para vocês já terem Mais tempo De se programar Não se esqueçam De Temos grupo no Telegram Compartilhar Tudo isso Dá o like Se você ainda não deu Eu sei que é muita coisa Entendeu Mas é pouco Eu juro que é rápido Tá E também assim Gente Meu catarço Está aqui embaixo O pix é Contato Arroba Valerolivro.com Ajudem aqui Essa mulher doida Que está cheia de livro Para ler E Mas é isso Tamo junto Tá E para levar a literatura Para mais gente Então assim Eu sempre falo isso Se vocês puderem Compartilhar É muito legal Eu fico muito feliz Quando eu vejo vocês compartilhando Porque eu quero chegar Em mais gente Tá Eu quero que isso seja Legal para todo mundo Sabe E que todo mundo Veja Enfim Que a literatura salve Tá Até semana que vem Quarta-feira Oito e meia Aqui Neste mesmo bate local Youtube.com Barra Valerolivro Beijo E aí Logo Songs